A vereadora Lorene agradeceu a população pelos votos que recebeu no segundo turno das eleições e lamentou o baixo número de mulheres eleitas. Nunca nenhuma mulher, nem candidata senadora, deputada, nem qualquer tipo de cargo público teve tantos votos quanto eu tive nesta eleição de 2020. E eu sou grata e acredito que isso seja um avanço para todas nós mulheres. Por que as mulheres não ocupam os espaços de poder? Por que é que há tanto preconceito, tanto problema em colocar as mulheres nos espaços de poder? Fosse tudo normal, nós não teríamos apenas quatro vereadoras num total de 19.